E aí pessoal, beleza? Bem bem, que doideu nada pra mais um vídeo e hoje uma grande trollagem Eu estou aqui na cidade onde meu amigo Kira tem uma casa E muitos outros youtubers também, a Julia, o Noylan, tem outros youtubers que tem casa aqui também E ó, eu vou fazer uma trollagem muito épica, porque já que eu vou conhecer essa casa aqui do Kira Eu tô pensando em fazer um buraco lá dentro pra meter o louco nele, mano Então já vamos chegar aqui e fingir que não tamo gravando nem nada E aí quando, no meio da doideira, eu vou tentar zoar lá o campinho dele Deixa eu ver se eu consigo ver onde que é o campo, que eu nunca vim aqui Ai, eu acho que ele me viu Kira! E aí, meu Henrique, beleza? Ô, mano, caraca, beleza? Gostei muito da sua casa, viu? Gostou? Ô, eu precisava me avisar quando você estivesse chegando, eu queria ver sua reação, ó, eu vi a emoção, mano Nossa, cara, muito top mesmo Acabei de ver aqui, ó, eu fiquei olhando de longe Caraca, muito laranjesca, gostei do jeito que você gosta, né? Gostou? É lógico, e ó, ela é muito maior do que minha antiga, não é mesmo? Muito top mesmo, eu gostei demais, tem bastante concreto nela E ó, nossa! O quê? Kira! Ixi, ó a chuva de verão Sim, amiga! É, tá aqui dentro, eu vou passar a chuva Nossa, vamos que vamos, vamos, vou entrar, vou entrar Tem um parquinho ali, muito louco de diversão E olha os móveis, gostei Gostou, Dactão? Olha o tamanho dessa sala, você viu, mano? Uma sala muito, muito grande mesmo E ó, eu gostei do jeito que você colocou os sofás, assim, ó É, ficou um design muito design juros, né? Aprendi com você Ô, louco, aí sim E ó, calma aí, deixa eu pegar uma celular aqui Que tá apitando Ah, é verdade, eu tinha colocado aqui, mano Ah, eu tinha colocado pra gente jogar um futebol hoje aqui, um apito Ah, você trouxe apito? Não, eu coloquei aqui um alarme aqui, ó Pra apitar no celular Pra falar pra gente jogar futebol quando eu chegasse Antes que eu esqueça E ó, onde que é o campinho lá? Aquele campinho que você falou que tem na sua casa? Ah, então, o campinho é aqui, ó Aqui tem o parque de diversões, você já tinha visto, ó Tem uma área bem legal pra gente se divertir aqui fora Tipo um playgroundzinho Muito bom E esse aqui é o lugar favorito meu da casa, mano Ah, o campinho de concreto que você falou Que corre muito rápido, né, verde Nossa Ficou, ô, ficou muito top aquela foto que você mandou do campinho pra mim no celular Você gostou, né, você curtiu Gostei, mano, gostei demais desses blocos verde aqui, ó Verde escuro e verde mais claro Tipo pra imitar um gramado assim, né E eu gostei É a ideia essa Eu gostei dessa vaga aqui, aquela jogadora Essa vaga aqui é invasora Cuidado, é, ô, galera É só pra ela sair do meu campinho Senão ela vai pastar aqui no meu campinho E ela vai pastar, vai ficar tudo com buraco aqui no meu campo E eu tô achando que é melhor você dar o tapa na vaca sair do seu campo Pra ela não soltar um belo dum toronça aqui E depois da gente pisar, dar uma escorregada braba aqui, né Não, aí vai dar ruim aí, vai dar ruim demais, mano Ó, da hora, mano Eita, pega, que piscina é essa? Quantas pessoas cabem dentro? Essa piscina aqui é muito maior Ela é a maior que eu já tive Nossa, quantas, eu acho que cabem mais de 100 pessoas nessa piscina aqui, viu? Ah, cabe fácil, ó, porque eu sozinho aqui, ó Sou minúsculo nessa piscina Pô, e ela é bem funda, hein Não dá pra qualquer um entrar, não Tem que saber nadar bastante, viu? Tem que ser nadador profissional Muito brabo, gostei Você deixou até aqui, ó, umas cadeirinhas pra tomar sol E tudo mais É Gostei demais mesmo Ô, o design da sua casa é laranja Assim, nos detalhes ficou muito top Esses pretos também Gostou? Gostei É, mano, era bem... Parece a minha skin, né Tipo branca com detalhes laranja Isso, isso é verdade Parece bastante a sua skin E, ó, esse lugar aqui que você lê bastante livro? É a biblioteca e sala de estudos Qual foi o último livro que você leu? O último livro que eu li se chama... É... Do mil ao milhão Eita, pega! É, do mil ao milhão sabe do quê? Do quê? Diamantes e inscritos Eita, da hora, mano Gostei, eu gostei desse Ó, esses armadinhos aqui, sabe o que parece? O quê? É a casa da minha avó É, porque eu não achei mais moderno Infelizmente teve que ser esse mesmo Sim, mas... Não, é legal Eu acho bonito Mas foi engraçado Porque parece mesmo da minha avó É verdade É que é uma mistura de... Moderno com antigo Sim, eu gosto bastante de imóveis antigos, sabia? Eu também Eles são muito clássicos Sim, mas foi engraçado Mas foi engraçado que parece, mano É igualzinho na minha avó Deixa eu ver Nossa, esse não Se tivesse um desse na minha avó Eu ia ficar, mano Observando Porque é muito louco esses relógios assim, ó Tem bastante... Urra, esse aqui é top Como é que fala? É o pêndulo que chama? Ó, vamos subir Mas cuidado com a escada É um pêndulo isso daqui, sabia? Sim, é isso mesmo O pêndulo parece um sino E ele vai balançando pra lá e pra lá Pra contar o tempo do relógio Ó, louco, mano É, ó Cuidado com essa escada aí Que essa escada aqui Ela é perigosa Nossa, essa escada aqui Tem o famoso bug do Mineiro, ó Sim, você tem que... Você que é pequenininho ainda Tem que tomar mais cuidado ainda Ó, ó Eu consigo subir até nas beiradas Onde não tem bloco Aí sim, hein, profissional Nossa, tô com medo, mano Por que medo? Tem um tubarão aqui, ó Aparei, é um pôster Caraca, tem um dinossauro também, ó Tem, Jurassic Park Caraca, tem até alienígena Esse até parece com você Toda vez que eu passo aqui Eu lembro de você Eu tô quase lembrando de você também, sabia? Muito bom Mano, olha o meu quarto gamer Que top que ficou Ô, louco Bem arejado Com a janelona aqui, ó Bem top A janela Setup moso Pra gravar vídeo Tem closet Tem tudo, mano Janela verticalizada Com fortes detalhes Na cadeira gamer Laranja Caraca, você tá manjando, hein? Sim, um designer bem soft mesmo Bem arejado, né? Listo mesmo Muito bom Gostei, mano Temos aqui O acesso a outra parte Tem uma área aqui que eu não construí ainda Mas vou construir E ó, eu quero te mostrar aqui Bastante armário da casa da minha avó Verdade Ó, bem-vindo aqui à sala de milagres Olha só Essa sala É a sala Que vai deixar você bonito Vai fazer esse milagre Olha, entendi, mano Como os espelhos da sua casa pararam de quebrar Agora você tá se cuidando É isso mesmo Gostei Mano, deixa eu te falar Eu tô querendo dar uma passeada mais de novo Lá fora de novo Depois que a gente terminar aqui Onde que é o fim da casa? Que é gigante É, terminou já, mano Agora acho que a gente já pode ir pra aquela partida Que você falou, hein? Caraca, gostei E tem aqui, ó Um espaço a mais aqui Que ainda você não fez nada Isso, eu vou construir ainda Pode construir aí um quarto pra visitantes Pro bebê Rick vir É, normalmente Provavelmente vai ser isso mesmo Boa, olha Já tô fazendo os parkour na sua casa aqui, tá? Viu? Aqui atrás, ó Boa, tem que meter o parkour pra curir É, onde que eu tô? Você tá perto do campinho Nossa, mano Eu dei uma volta voltante aqui, ó Se eu conseguir isso é No telhado? Ai, não consegui Não consegui fazer a curva curvosa Foi difícil Foi difícil Bom, e deixa eu te falar Esse campinho agora a gente vai estrear Cadê a bola? Cadê a bola de futebol? Ih, é verdade, mano Eu esqueci da bola Eu vou ter que pegar ela Eu vou ter que encher ela ainda Nossa, mano, ó Vai lá, mano Eu tenho uma bola aqui Mas ela tá meio murcha, ó De basquete É a única que eu tenho Hã? Ah, de basquete? E dá pra jogar futebol com basquete? Ah, mas a única que dá é essa Eita, pega Tá no bug do milênio esse negócio Ó, eu vou lá tentar procurar bola E daí eu já volto, beleza? Tá, ó Qualquer coisa você encha de basquete Demorou? Demorou, demorou Boa Já venho também Eu vou ali, mano Tomar um sol Beleza Vou tomar sol Coisa nenhuma Eu vou zoar com tudo aqui, ó Deixa eu só tirar esse negócio Que antes que deu o famoso bug do milênio E eu não quero que dê bug nenhum, né? Calma, ó Se liga Eu vou fazer aqui, ó Bem na entrada Do meu lado Vou fazer um buraco, mano Vou fazer um buraco Calma aí, só Deixa eu pegar antes os blocos Tem que ser bem rápido Calma Isso mesmo, ó E um buraco que seja Não tão fundo Mas fundo o suficiente Pra ele não conseguir sair Três blocos deve dar, acho Deixa eu ver Calma Ai, meu Deus do céu Tomara que dê certo Meu amigo Ele não pode Ele pode demorar mais só um pouquinho Mais um pouquinho só Que eu acho que eu consigo fazer um buracão aqui Bem top, mano E ele não pode ficar com os blocos lá, ó Porque senão Ele vai conseguir sair, né? Daqui É verdade isso, mano Tem que lembrar dessa situação toda Calma Deixa eu ir subindo agora aqui, ó Vou colocar um bloco pra cá Outro bloquinho pra cá E outro pra cá Tá Eu vou colocar o fake block agora Deixa eu colocar aqui, ó Fake block Aqui Aqui Não, aqui não, mano Aqui Aqui Beleza Cavuca aqui, ó Bastante Muito bem Vou cavucar E deixar também o fake block aqui Vou, ó Já era Se ele cair aqui Ele vai cair lá no fundo, ó Vai cair lá no fundão Muito bom Muito bom mesmo, galera Vou cavucar agora Só pra tirar essa terra Pra ele não conseguir subir jeito maneira Belezura Aí, boa Vou tomar um sol Vou tomar um sol Vou tomar um sol Belez Calma, calma Vou deitar aqui nesse negócio aqui, ó Belez Vou ficar sentadinho aqui Aí, Aquila, mano Se só quer Muito bom De ficar aqui nessa sua piscina aqui, ó Vem logo Oh, mano Pô Eu tenho mais notícias O que que não aconteceu? Eu não encontrei a bola, mano Ah, então Mas eu enchi a bola de basquete que você trouxe Boa Então é o seguinte, mano Vamos fazer um negócio? Sim Eu quero ver se você consegue correr mais rápido do que eu Vamos ir e voltar bem rápido Você desse lado E eu vou decidir aqui da direita Vai Vamos ver se é rápido de verdade, hein Ah, boa ideia Já que a gente não tem bola A gente pode apostar corrida nesse chão Mas vai pro seu lado, hein Vai pro seu lado Vamos ir e voltar Vamos ir e voltar várias vezes Várias vezes Eu quero ver quem aguenta mais Ir mais rápido Vai e volta 500 bilhões de vezes Vai 3, 2, 1 Ai, quero ver Vai, 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 vai Vai correr de volta Meu Deus De volta Ai Ai Que isso? Bebê Henrique, meu carro não tá com um buraco Como assim? E aí, mano? Foi trollado Não Que isso? Que bloco é esse? Eu não consigo quebrar, eu tô preso Já era, mano Já era E aí, Henrique, o que você fez aqui, hein? Oi, eu cavuquei e coloquei um fake bloco aí, bem legal E agora você vai ficar aí, ó Aí embaixo, beleza? Não, me tira daqui, mano Ó, fala um moleque aqui pro vídeo, ó Fala um moleque Vídeo? Isso mesmo, mano Não, não, não Galera, o Kira foi trollado Passem lá no canal dele pra ver mais vídeos Vira e mexe, eu sempre apareço lá também Aqui no canal tem vídeo todo dia Volta aqui Vou deixar um pouquinho ele aqui preso, né? Pra me divertir Mas daqui uns segundinhos eu tiro, demorou? Então até a próxima Tamo junto Falou, valeu E vamos Tchau Você vai vir